Nova Iguaçu, município do Rio de Janeiro, com incríveis belezas naturais, como a cachoeira do estacionamento do Shopping Nova Iguaçu. Shopping Nova Iguaçu, que metade da cidade chama de Shopping Pedreira e a outra metade de Shopping Novo, mesmo já tendo seis anos. Seis anos não está nem novo e nem velho, está na idade ideal, disse o Dalai Lama. Em Nova Iguaçu, existe uma nova modalidade de terra, que é o bairro Batata Quente. No caso, a batata é Miguel Couto, que Nova Iguaçu joga para Belfor Roxo e Belfor Roxo joga de volta para Nova Iguaçu. Ninguém quer esse bairro e fica um jogando para o outro, o que é uma pena. É um bairro muito produtivo, principalmente na produção de crianças. Ali na garagem do Tinguá, toda hora tem alguém fazendo uma escondida. Você deve se perguntar, mas por que fazem tanta criança nesse lugar? Porque alguém precisa repor as pessoas que o pessoal do bairro Paraíso elimina. O bairro se chama Paraíso porque basta errar uma rua que você vai conhecer o Criador. Ou, se tiver sorte, continua vivo, mas te roubam até você ficar igual Adão e Eva no Paraíso, quase pelado. Se você é um jovem místico que gosta de turismo exótico, não precisa ir até a Índia, basta ir ao Austin. Com seu trânsito igual de Nova Adélia e com o Rio com a mesma higiene do Ganges, você nem vai perceber que está em Nova Iguaçu. Falando em misticismo, a mãe de Ná uma vez falou que o Top Shopping ia cair. E acertou, já que caiu o movimento. Para quem gosta de um jogo de dedução, Nova Iguaçu tem um grande mistério na cidade que muitos querem saber do que se trata. Afinal, quem é a Carol que tem marido corno que tem pichado em todo ônibus da linha 901? E qual o prêmio para quem ganhar esse jogo e descobrir quem é essa Carol? Bom, talvez o prêmio seja o que faz o marido dela ser corno. Outro mistério de Nova Iguaçu é como a cidade faz para abastecer a água de vários lugares e conseguir ficar sem água. Falta tanta água que quando pegou fogo nas lojas americanas, não tinha para apagar o incêndio. E olha que quando isso aconteceu, as americanas ainda nem eram queimadas. Para você que quer fazer uma viagem, mas não quer sair da dieta, a cidade tem a Via Light. Como o próprio nome diz, se você entra nela, você fica mais leve, porque alguém vai levar todos os seus pertences. E você não tem saída, porque se tentar correr para não ser assaltado, vai perder tudo com as multas de velocidade que vão chegar. Mas, se seu foco é perder peso mesmo, então o lugar que você precisa visitar é embaixo do viaduto e passar uma tarde usando crack. Fique tranquilo, ali é tudo crack medicinal para enragrecer, ou crack recreativo, tudo dentro da lei, já que ali do lado é uma delegacia. E por falar em problemas com a lei, quero convidar todos vocês para assistir o meu show de stand-up Peste Branca, dia 20 de maio, no auditório do Hotel Mercury. Espero todos vocês lá, a gente se vê em breve. Até mais!